Aos seguidores, tudo bem com vocês? Espero que sim, bom dia, boa tarde, boa noite para todas vocês. Se você é novo aqui, caiu de paraquedas, peço que se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo. Vem comigo, preconceito em A Fazenda? Vamos entender um pouco mais dessa história. Daiane Melo está envolvida em mais uma polêmica e uma fala problemática em A Fazenda 2021. A modelo que vem sendo o terror dos peões dentro da casa, proferiu novas reclamações consideradas racista durante uma conversa com Valentina Franca Vila nesta sexta-feira. O papo novamente foi sobre a indústria da moda na Itália, daí falou sobre as preferências do mercado. A minha beleza não é só italiana, mas tem um pouco de índio. o hindu. Essa raça aí é totalmente estranha. Que estranha mesmo, opinou a ex-assistente de palco de Ratinho. Por sua vez, ouviu e ficou calada. Já é a terceira vez que ela é criticada por falas semelhantes. No dia 21 de setembro, numa conversa com Tiago Piquilo, a famosa começou contando que não iria tomar muito sol por causa de seu trabalho como modelo. O cantor sertanejo quis saber o porquê. E Dai, que veio a falar de Daiane, que causou revolta, falando sobre cores de pele. Tem que ser branquinha porque as campanhas não querem muito morena. Elas querem uma beleza mais elegante do que muito morena. As marcas, às vezes, não querem. Já no dia 25 de setembro, a modelo observava a Milady Miares se arrumando pra festa e fez um comentário sobre a aparência dela. Queria entender como é possível que tu, com essa pele morena, tu veio com esse cabelo liso, questionou na ocasião. A ex-mulher de Wesley Safadão ficou alguns poucos segundos em silêncio e disparou um comentário suscito, acompanhado de um riso tímido. Sou muito exótica, né? Dai emendou. É muito exótica, porque nem eu tenho esse cabelo liso. Meu cabelo é todo crespo, todo enrolado, entendeu? Disse aí a Dai pra Milady. Preconceito ou não, gente? O que está acontecendo? Preconceito com cores? Preconceito com raça? Preconceito com origens indianas? O que está acontecendo, gente? É preconceito ou não? Comenta aqui abaixo desse vídeo, deixa as hashtags. Diana é preconceituosa ou não? O que você acha dela? Dá sua nota se é preconceituosa ou não. Então, valeu. Tchau, obrigado.